Se quiser fumar eu fumo, se quiser ver o meu amigo, não me interessa a mais ninguém. Se o meu passado foi meu, hoje quem me difama, vive na mamãe do vento. Comendo da minha comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por respeito, acha-se como direito de querer me humilhar. Que fome tu, que desculpa, não és nada, se da vida eu fui errada, tu foste errado também. Não, não compreendeço o sacrifício, sorriso do meu sorriso, me trocaram por algo bem. Não, não compreendeço o sacrifício, sorriso do meu sorriso, me trocaram por algo bem. se você tem, se acredita, não me importam tantas ordens, eu que estou morta no meu intestino também. Obrigado.